Olá, tudo bem? O meu nome é Tânia e seja muito bem-vindo ao Universo em Você. Dando continuidade às pessoas famosas que são budistas, hoje eu vou falar de um brasileiro, João Vitti. Para quem não conhece o João, provavelmente deve conhecer o filho, Rafael Vitti, que é casado com a Tata Werneck. E você vê bastante novela, malhação com ele na televisão. Mas o João Vitti, ele ficou famoso, eu estou com algumas informações aqui porque senão eu não consigo memorizar. Quando ele fez o personagem Xampu, em 1992, na novela Despedida de Solteiro. Ele era cabelo comprido, loiro, olhos claros, fez uma sucessão. Chegou lá em cima. Só que depois da novela, segundo o próprio João Vitti, ele não conseguia mais nenhum trabalho. E ele casou-se em 1996 com uma atriz que já era praticante do budismo. O João Vitti, ele era espírita. E ele aprendeu a rezar com a avó dele, a avó dele que rezava muito, a avó dele, acho que se não me engano, era uma católica bem ferrenha. E depois ele se tornou espírita e casou-se com essa atriz, que infelizmente eu não anotei o nome dela aqui, que já era praticante do budismo. E ela falou, olha, eu só vou casar com você também se você não ficar me enchendo o saco, porque eu não vou mudar de religião. E ele falou, tudo bem. E logo depois da novela, claro que ele fez outros trabalhos, a vida dele se foi, né, desceu, se declinou, porque ele não conseguia mais emprego. Não sei se vocês sabem, mas ator, ele não trabalha com registro em carteira, ele trabalha com contrato. Então, tem um prazo, né, às vezes você assina um contrato de um ano, um contrato de dois anos, um contrato de alguns meses. E aí, quando esse contrato acaba, você fica sem dinheiro, porque você não tem um monte de benefício que o registro em carteira dá, né. E ele tava desesperado, porque ele tava recém-casado, com os filhos pequenos, não conseguindo nenhum trabalho, então ele começou a ficar muito nervoso, nervoso, nervoso. A correr no risco até do casamento acabar. Foi aí que ele teve uma luz, de começar a recitar o Não Mio Horinga Kyo, e a vida dele começou a mudar. Então, eu recomendo vocês assistirem ao depoimento do próprio João Vitti, num link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu estava presente no dia que ele deu esse depoimento e foi uma coisa muito emocionante, muito... Assim, confesso que eu saí de lá super feliz em saber que eu faço parte de uma religião que propaga nós termos vencedores de nós mesmos. Que nós somos capazes de mudar as nossas vidas. Se a gente quer mesmo mudar a nossa vida, se a gente quer realmente fazer acontecer, depende somente, unicamente e exclusivamente de nós. Ele teve dois filhos, Rafael Vitti, como eu já mencionei, e o Francisco Vitti, que também é ator. Se eu não me engano, os dois já fizeram uma alhação juntos, mas o Rafael que está mais em evidência. Não sei te dizer porquê. E o João Vitti já fez vários filmes, séries de TV, comerciais, novelas, peças de teatro. E ele, se eu não me engano, já é budista há pelo menos uns 20 anos. Então, a ideia dos vídeos é só mostrar pra vocês que o poder está em nós e não no outro. Está em você. Assista ao depoimento deles e eu espero que vocês fiquem tão emocionados quanto eu fiquei. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.